E hoje de manhã eu mesma fui até o bairro onde o crime aconteceu e um dia depois, pessoal, a cena por lá ainda é de muito medo. Deitado, eu e meu marido, aí começou, ele me acordou, ele falou, acorda, 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 sai rastejando porque é tiro, não dá pra gente fazer nada, vai rastejando. Ele veio pra esse lado e eu vim atrás dele, tentamos parar aqui, mas aí começou a primeira explosão, ele falou, vai cair a casa. Eu falei, meu Deus, nossa, amor, ele deita, vai rastejando, vamos lá pro quarto do fundo. E você conseguiu escutar o que os bandidos falavam ali fora? Deita, deita no chão porque a gente veio pra matar. Um dia depois do assalto de repercussão nacional, o sentimento de impunidade ainda toma conta dos moradores do bairro Santana. A Rose não dorme a duas noites seguidas e está aflita dentro da própria casa. Foram vidros quebrados, porta? Porta, carro, telhado, móveis, é como a gente diz, bem material, graças a Deus a gente tá vivo. Com o seu Jaime não é diferente. Ele é dono desta casa que fica ao lado do prédio da transportadora. A residência foi condenada pela defesa civil. Ele mora há 40 anos no bairro e pela primeira vez teve que passar a noite com a família em um hotel. A sensação é do que você lutou 30 anos e em 40 minutos destruiu tudo. Você viu, eu perdi três veículos, perdeu a casa. A noite vai dormir aonde, já sabe? Não, não sei, ainda não sei. Nesta casa que fica em frente à empresa, o cenário é de destruição. A Célia mora aqui há apenas 15 dias e em poucos segundos viu a casa desabar. Tem gesso por todo lado, fica até difícil andar por aqui. E chegando na cozinha, a gente percebe que a única coisa que permaneceu no chão foi o suporte da mesa. A geladeira não funciona, o fogão explodiu. A mesa partiu em quatro, só sobrou o suporte dela aqui em pé. Depois de pouco mais de 24 horas de vistorias, o trabalho da defesa civil de Arassatuba terminou. E a conclusão foi de que apenas uma residência ficou condenada e um quarteirão inteiro ficou danificado. Nós encontramos muitas rachaduras, trincas, fissuras, portas estouradas, janelas estouradas. Foi isso que encontrou, mas condenada mesmo, nós só temos uma residência. Essas casas que tiveram rachaduras e tudo mais, mas que não estão condenadas, qual a orientação que foi de vocês? Bom, essas casas, em primeiro lugar, elas sofreram danos materiais. Então tem que se fazer um boletim de ocorrência de danos materiais. Tirar foto, fazer uma documentação e depois tentar conversar com os responsáveis. Enquanto os destroços são recolhidos do local e a população tenta se recuperar dos episódios de pânico, a polícia continua atrás dos suspeitos. Toda a polícia da região de Arassatuba, Bauru, Presidente Prudente, Rio Preto, todos estamos aí no encalço para conseguir informações de onde estavam homisiados, de veículos e de pessoas envolvidas. O último carro apreendido onde foi um Jaguar blindado e ele estava no seu interior com gasolina, munição e também miguelitos, que são os artefatos usados para furar o pneu da viatura. Obrigado. Obrigado.